Champagne Dom Perignon, Chateau de Quimbordeaux, alguns dos melhores vinhos do mundo, estão sendo vendidos neste leilão em Hong Kong. Garrafas de vinho de grandes safras estão sendo leiloadas a cerca de 50 mil dólares. Vinhos de qualidade estão sendo considerados cada vez mais um bom investimento, com vantagem dos riscos serem mínimos e de oferecer um lucro a longo prazo. Eles são consumidores seletos que compram os vinhos mais finos, Burgundy e Bordeaux, e eles sabem que o vinho pode ser envelhecido por 20, 30, 40 anos. Então escolhem esses vinhos para investir, e na maioria das vezes, não tem como errar. Investidores à procura de alternativas aos instáveis mercados financeiro e imobiliário podem apostar seu dinheiro em fundos de investimento lastreados em vinho. Vamos direto aos produtores de vinho e fundos de investimentos que ficam nas Ilhas Caimã. Mas há garrafas de verdade que são armazenadas na Inglaterra durante o período de investimento de cinco anos. Depois desse tempo, investidores podem recolher seus lucros em dinheiro, pegar as garrafas ou os dois. Casas de leilões como Sotheby's e Christie's garantem que Hong Kong ultrapassou Nova York e Londres, e hoje é o maior mercado de vinhos finos e raros no mundo. Acredito que o mercado internacional do vinho cresce na Ásia porque tem muito potencial. Ainda há muito o que aprender, mas a responsabilidade de quem vende o vinho e dos produtores de tornar esse mercado ainda mais importante. Os preços continuam aumentando, mas se um dia o vinho começar a se desvalorizar, vai restar aos investidores abrir uma garrafa e afogar as mágoas com alguns dos melhores vinhos do mundo.